Fará uso da palavra o embaixador Celso Amorim para a nifo da turma de 2011-2013 do curso de formação do Instituto Rio Branco. Excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Presidenta Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor Ministro do Estado das Relações Exteriores, Embaixador meu amigo Antônio Joguiar Patriota, Excelentíssimo senhor Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Eduardo Santos, Excelentíssimo senhor Embaixador Jorge Lamazier, Secretária Luana Alves de Mello, em nome de quem cumprimento todas as formandas e formandos da turma Oscar Niemeyer, pais, mães, familiares, amigos, alunos de Nações Amigas, Ana, minha mulher aqui que me acompanha como sempre, senhoras e senhores, Hoje é um dia de muita alegria e felicidade para todos os que estamos aqui, naturalmente para as moças e moços que se diplomaram em um dos cursos mais exigentes do nosso país E que ingressam agora em uma carreira com enorme potencial de gratificação intelectual, mas também cheia de desafios profissionais e humanos Para os pais, mães, familiares e amigos que viram seus sacrifícios financeiros ou emocionais recompensados, suas preces atendidas Mas este é um momento de celebração também para todos os demais aqui presentes, já que hoje festejamos a iniciação formal na carreira diplomática De um grupo de cidadãos e cidadãs jovens, brilhantes e dedicados, imbuídos dos mais altos valores e das mais nobres expectativas Que escolheram, por meio de sua profissão, servir à nação brasileira Nem mesmo o fato de essa cerimônia repetir-se todos os anos, a torna rotineira Parabéns a todos vocês Com a permissão de vocês, vou antes de tudo fazer um agradecimento Para alguém que já percorreu boa parte daquilo que Oscar Niemeyer chamou Do curto caminho, cheio de alegrias que o destino, sem consulta, nos oferece A homenagem sincera e desinteressada, vinda dos mais jovens, é o que pode haver de mais gratificante Vocês não imaginam a alegria que me deram Assim, junto aos meus parabéns, o meu emocionado, muito obrigado Essa formatura coincide no tempo com um dos maiores feitos da política externa brasileira A eleição de um expoente da nossa diplomacia, da diplomacia da qual vocês agora fazem parte O embaixador Roberto Azevedo, para o OMC Este é mais um motivo de júbilo Ao cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Antônio Patriota Associo-me à celebração desse triunfo Como é ao vissareiro que vocês estejam dando os primeiros passos na carreira Sob a égide desse triunfo Queridas alunas, queridos alunos A escolha de Niemeyer como patrono da turma O nome pelo qual desejam ser lembrados coletivamente Diz muito da visão de mundo que tem e que vai inspirar A maneira como exercerão a profissão que abraçaram Niemeyer foi, acima de tudo, um grande ser humano Um homem em quem o dom de cultivar e criar o belo Jamais ofuscou a aptidão de sentir, como se fossem suas As dores dos humilhados e ofendidos Que ainda constituem uma grande parte da população do planeta Niemeyer encantou o mundo com suas formas ousadas Suas curvas imprevistas e improváveis de concreto armado Com a leveza de suas obras-primas na Pampulha, em Brasília, na Argélia E nos grandes centros urbanos europeus Uma vez, presidente Dilma, tive a grata surpresa de, numa visita à Argélia Ver que uma nota de 200, não me lembro exatamente, são ducados ou reais Havia a imagem da Universidade de Constantina projetada por Oscar Niemeyer Mas o olhar de Niemeyer sempre esteve posto no Brasil e na sua gente E era para o Brasil que ansiava voltar, nos tempos de auto-exílio ou a cada viagem que fazia Os diplomatas, apesar de permanentemente ligados ao país pelo cordão umbilical da profissão Sentem-se um pouco exilados e, às vezes, seus familiares ainda mais De certa forma, é até bom que seja assim, para não sucumbirem às tentações do cosmopolitismo Destituído de conexão com a realidade Uma das características mais marcantes do ser humano Oscar Niemeyer Era a profunda solidariedade pelo seu semelhante Tanto por seus amigos, quanto por pessoas que acabaram de conhecer Sobretudo as mais necessitadas Não tenho dúvida que, ao prestarem tributo a esse grande brasileiro Vocês tiveram presente, entre outras, essa marca de sua personalidade A solidariedade com nações mais pobres Tem sido uma dimensão importante da política externa dos governos Lula e Dilma Dentro dos limites que a missão princípua de defesa do interesse nacional impõe É um dos elementos, certamente não o único, da política de cooperação Sul-Sul Mas Niemeyer não foi apenas um grande artista Foi um criador arrojado, que revolucionou conceitos e a própria forma de fazer arquitetura Nunca se submeteu aos ditames do utilitarismo Ao pragmatismo fácil e às críticas daqueles Que, por detrás de uma pretensa simplicidade, escondiam mera falta de talento Por isso, e é ele próprio quem o diz Sua arquitetura é feita com coragem e idealismo Coragem e idealismo são ingredientes indispensáveis de qualquer política E não apenas da política externa Que busque modificar a realidade e não simplesmente registrá-la Também aí vocês acertaram Ao exaltar essas virtudes frequentemente esquecidas Em velhas receitas inspiradas por teorias supostamente realistas A instituição a qual vocês escolheram pertencer Para servir ao Estado e à nação brasileira, o Itamaraty É objeto de admiração no Brasil e no mundo Ao longo de quase meio século Foram inúmeras as ocasiões em que ouvi expressões dessa admiração E, devo dizer, continuo a ouvi-las Diplomatas brasileiros são frequentemente convidados a servir em organizações internacionais E convocados a integrar ou presidir painéis e comissões Que lidam com intrincados assuntos Da saúde ao trabalho, da segurança internacional à economia Há muitos, inclusive, para usar a expressão de Cornel A glória não esperou o número dos anos Jovens que eram ou são no seu primeiro posto Ao serem convocados para tais tarefas Da mesma forma, os mais variados órgãos do Estado brasileiro E não apenas do Executivo, mas também do Legislativo Do Judiciário e dos vários planos da Federação Têm recorrido aos quadros do Itamaraty Os quais sempre têm correspondido a essa distinção Com trabalho competente e leal Nossa diplomacia tem revelado notável capacidade de conciliar A indispensável defesa do interesse nacional Com a formulação de posições que atendam as aspirações de paz e de progresso De uma grande parte da humanidade Que o temos feito de forma correta Que vocês o tenham feito e continuem fazendo de forma correta E eficaz Explica, pelo menos em parte Que brasileiros venham sendo eleitos para cargos tão importantes E tão diversos Como a direção-geral da OMC e a da FAO Defendemos os direitos humanos e o meio ambiente A partir de perspectivas que não privilegiam apenas Aspectos formais Em detrimento das dimensões de justiça De desenvolvimento E de respeito às soberanias nacionais Apoiamos a competitividade agrícola Sem esquecer a segurança alimentar Ao realismo político Soubemos juntar a confiança em soluções pacíficas e mediadas Ao tradicional e sempre válido Princípio da não intervenção Associamos uma atitude de não indiferença Em face da responsabilidade de proteger A presidenta Dilma E sob sua orientação o ministro patriota Tem sustentado a responsabilidade ao proteger Numa sociedade democrática A autoridade eleita pelo povo É a fonte última de legitimidade Essa é uma verdade axiomática Que todos aqui reconhecem E que sequer necessita explicação Cabe à diplomacia traduzir em ações práticas No cotidiano do fazer internacional As orientações políticas emanadas Do mais alto nível do governo A capacidade de executar bem essas orientações Depende da qualidade dos seus quadros Depende também em larga medida De sua representatividade Em termos regionais Sociais, raciais e de gênero Diferentemente de certas visões caricaturais A coragem e o idealismo Assim como a solidariedade Trinômio que eu associaria ao Oscar Niemeyer São ingredientes indispensáveis da atividade Que vocês vão desenvolver No Brasil democrático Economicamente estável E socialmente mais justo O trabalho diplomático do dia a dia E os valores humanistas Tenderão cada vez mais a confluir No leito de um mesmo rio Nem sempre foi assim Em momentos difíceis Felizmente já superados De nossa vida política Muita coragem e idealismo Foram necessários por parte daqueles Que procuravam encontrar um caminho digno Em face das injunções da realidade Muito sangue correu Se não no sentido próprio Pelo menos no figurado Entre o punho e a renda Otimista e inveterado Que sou sobre os destinos do Brasil Tenho a convicção De que nada parecido Ocorrerá com vocês A turma Oscar Niemeyer Ingressa no Itamaraty Em um momento especialmente propício Da história brasileira Até há pouco Os condutores de nossa política externa Pareciam haver traçado ao redor de si mesmos Verdadeiros círculos de giz Que não ousavam ultrapassar Nos últimos dez anos Construindo sobre mudanças ocorridas ao longo das décadas anteriores Que não podem ser ignoradas Nossa política externa tornou-se mais desassombrada Pôs de lado teorias Que já nada tinham a ver com a realidade Nacional e internacional Sobre um chamado excedente de poder Do qual careceríamos Para agir com independência e altivez Nos planos regional e global Foi com combinação de coragem Idealismo e solidariedade Que fortalecemos a integração sul-americana Desconstruímos propostas hegemônicas De associação econômico-comercial Como a ALCA Lançamos iniciativas que nos aproximam De outros países em desenvolvimento Na América Latina e na África E contribuímos para que o mapa econômico E político do mundo Começasse a ser redesenhado Em um sentido mais multipolar E mais multilateral Propondo ou apoiando Associações como o IBAS Os BRICS A ASPA O G20 da OMC Estou seguro Que a política externa Ativa, altiva e soberana Que o nosso país adotou E vem seguindo Sempre com capacidade inovadora Proporcionará alegrias No campo profissional Que justificarão plenamente A seus próprios olhos A escolha que fizeram Senhora Presidente Tive nos últimos anos E para minha grande felicidade Continuo a ter A oportunidade de conviver Com jovens diplomatas Não só da turma Cuja formatura hoje celebramos E que mais uma vez Parabenizo Mas também de outras Que antecederam Especialmente as chamadas Turmas de 100 Que contrariamente Ao que apregoavam Os defensores de uma visão elitista Não só mantiveram O padrão de excelência Dos quadros do Itamaraty Mas contribuíram para torná-lo Mais representativo Da nossa sociedade Muito aprendi com esses jovens Mulheres e homens Extremamente bem preparados E possuidores de alta motivação Muitas vezes me surpreendi Com os conhecimentos E informações que demonstravam ter Suas perguntas e inquietações Me forçaram a aprofundar raciocínios Confirmar convicções Refinar argumentos Conheço a paixão Que eles têm pelo Brasil E em particular Pela política externa Atrevam-me a dizer Que graças às mudanças Da última década Apoiadas por conquistas Que as embasaram A democracia O respeito A pluralidade E a busca da igualdade A geração de vocês Poderá realizar O sonho estandariano De fazer de sua paixão O seu ofício Em seu célebre ensaio Autobiográfico Minha Formação Joaquim Nabuco Profetizou que a escravidão Permaneceria por muito tempo Como a característica Nacional do Brasil E de fato Esta marca Mancha Ou sombra Ainda está aí Resistindo a ser apagada Símbolo de outras desigualdades Que só muito recentemente Começaram a ser enfrentadas Com vigor E determinação E é uma das metas principais Do governo Da presidenta Dilma Rousseff Sem que essas desigualdades Sejam eliminadas Todo o progresso moral É limitado E muito do idealismo Que professamos Poderá parecer uma fachada Para defender interesses Menos nobres Somente um país Socialmente justo Poderá ter a força moral Para defender seus interesses Com independência E altivez Era o que já pensava O patriarca José Bonifácio Meu conterrâneo Cujos 250 anos de nascimento Estamos comemorando Em contrapartida Uma nação dependente E sujeita a hegemonias externas De qualquer natureza Não pode ser justa Como advertiam pensadores clássicos De Platão, Aristóteles A Maquiavel Não há cidadão livre Quando a cidade não é livre Contribuir para reforçar Essa dialética positiva Entre justiça e independência É parte da missão de vocês Parabéns às alunas Aos alunos Aos pais Familiares Parabéns ao Brasil Por ganhar mais um grupo De jovens idealistas E dedicados Aptos a servir a nação Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos